O Emupar realmente é um evento muito grandioso, é o maior evento municipalista do sul do Brasil e é legal ver também que a cidade de Paranaguá está sendo representada por lá. Agora, 19 horas mais 24 minutinhos, eu vou lá pra fora mais uma vez conversar com a Bruna Letícia, que já aparece aqui na nossa tela e ela vai falar agora sobre a primeira grande festa das mães, Casa da Mãe do Rocio, do Santuário de Nossa Senhora do Rocio. Hoje pela manhã teve uma entrevista coletiva com o padre Dirso, que passou todos os detalhes desta festa, que promete mais uma vez colocar o santuário na rota do turismo religioso, não é mesmo, Bruna? Mais uma vez, boa noite. Sem dúvidas, Michel, uma grande festa vem aí, muito boa noite mais uma vez pra você e a todos que acompanham o programa Litoral Urgente na noite de hoje. Uma grande festa, então, em homenagem aí às mamães de todo o Paraná, não é? Aqui no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio. Então, mães de todo o estado que nos acompanham são religiosas. Olha só que oportunidade bacana pra você acompanhar, então, essa programação religiosa aqui na cidade de Paranaguá. Esse evento, esse grande evento religioso, ele acontecerá, então, entre os dias 9 e 12 de maio. Então, no próximo mês, terá essa festa religiosa aqui na cidade de Paranaguá, intitulada como Casa da Mãe do Rocio. Primeira grande festa, então, das mães, que acontecerá na praça ou em torno ali do próprio santuário e uma programação muito ampla religiosa. Terá, por exemplo, o terço, a oração do terço, também show de prêmios, muita coisa bacana que acontecerá por lá, então, nessa ampla programação. Barracas também, viu, Michel, praça de alimentação, apresentações culturais e também parque de diversão terá entretenimento junto. E a gente acompanha agora um trecho da fala, então, da entrevista com o padre Edirson, reitor do santuário. Vamos ver o que ele fala. Essa festa é bem diferente porque é uma festa mais, assim, voltada pra mãe, né, pra família. Eu acho que vai ser um tempo, uma semana de muito envolvimento da família, da comunidade mesmo, trazer as crianças, a mãe, a avó, a tia, enfim, a família toda, pra passear na Praça do Rocio, pra ir no parquinho, pra comer um pastel, pra ficar aqui conversando na praça. Vai ser um momento, assim, bem diferente, bem familiar. E, ao mesmo tempo, de valorizar esse lugar que é sagrado, né, o Santuário do Rocio, ajudar o santuário nas suas obras sociais, culturais, de comunicação, obras de evangelização. Cada um que passar por aqui vai ter esse sentimento de celebrar, mas também de participar da história do santuário. A programação social a gente quis exatamente pra que a família que vem aqui possa ter o que fazer, né. Então, vai ter binguinho, vai ter parques, diversões, brinquedo pra criançada, vai ter pastel, espetinho, doces, enfim, uma série de coisas pra família ficar aqui na praça a tarde toda, a noite, se divertindo, ouvindo uma música boa e participando da festa. É, gente, que bacana, então, essa iniciativa, a primeira grande festa, então, em homenagem às mamães. E aí, olha só, serão sorteados também R$ 50 mil, tá, nesse show de prêmios, dividido em seis grandes prêmios. Vamos acompanhar mais uma fala, então, do Padre Dyrson, reitor do Santuário do Rocio. São seis prêmios valiosíssimos, R$ 5 mil, R$ 5 mil, R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil. R$ 20 mil, imagina isso, faz uma força grandiosa pra quem ganhar. Veja só, as cartelas, vamos entender, então, como que você vai fazer pra adquiri-las. Elas são vendidas a um preço, então, de R$ 15 mil e você pode adquirir no site do Santuário, na loja do Rocio, também na Secretaria ou com vendedores voluntários. O sorteio, ele vai ocorrer no dia 11 de maio, às 20 horas, via sistema eletrônico, portanto, com transmissão ao vivo pela TV Rocio, YouTube, Facebook e pela Rádio Difusora também. No sábado, que antecede o Dia das Mães, dia 11 de maio, terá um show nacional com o cantor Juninho Casimiro. E vale ressaltar também que toda a verba arrecadada durante essa festa, durante todos os dias de festa, repetindo o que acontece do dia 9 ao dia 12, toda a verba, ela será destinada ao próprio Santuário do Rocio, que a gente sabe que existe aí muitas manutenções que precisam ser realizadas anualmente, Michel. Legal, é mais uma festa, então, dentro do Santuário de Nossa Senhora do Rocio. Para quem pensa que o Santuário só existe, que só há programação durante o mês de novembro, não, não, há durante todo o ano e essa festa que vem agora no mês de maio, com certeza, para reforçar ainda mais essa devoção à Nossa Senhora do Rocio. Bruna, muito obrigado pelas suas informações completinhas aqui sobre essa festa no nosso Santuário. Boa noite para você e bom descanso. Inclusive, a Bruna disse que vai ter show do Juninho Casimiro, que é um cantor católico muito conhecido no país inteiro, da comunidade Canção Nova, lá em São Paulo. É um artista que eu gosto muito, meu amigo Gabriel também gosta muito. Tocou música do Juninho Casimiro no meu casamento, então eu tenho certeza que vai ser aí um grande show para toda a comunidade católica e para quem não é católico também.